Olá pessoal, continuando a aula 4 sobre misturas homogêneas e heterogêneas, nós temos aqui esse exemplo onde eu parei, é uma mistura de água, gelo e sal. Então a gente tem aqui três fases, o aspecto visual é o que conseguimos ver, o gelo é uma fase, vemos o gelo, a água líquida, mesmo com sal dissolvido, ela é uma fase só, e o sal no fundo do copo é uma terceira fase. Então temos aqui três fases nessa mistura, porém apenas dois componentes, duas substâncias apenas, que é a água e o sal. O gelo também é água, numa outra fase, na fase sólida, mas aí como substância... Só conta um, não. O gelo é água líquida, uma substância e o sal, duas substâncias. São três fases e duas substâncias, ou dois componentes, ok? Agora vamos ver aqui, essa parte... Um último exemplo para a gente encerrar, essa mistura que eu estou destacando aqui. Nós temos aí óleo, gelo, água, água salgada, quer dizer, uma água com sal dissolvido e granito. Então visualmente nós enxergamos o óleo, o gelo, a água com sal dissolvido e o granito. Então nós temos aí as fases que nós enxergamos, o óleo, o gelo, a água com sal dissolvido, mas a gente só vê a água e o granito. Então aí nós temos, no caso, quatro fases. Quatro fases, não é? E os componentes das substâncias, vocês já sabem. Ok, gente? Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser.